DJ Boy De Julieta Passa a visão DJ Victor Dificuldades me tornou mais forte Quem diria que eu iria chegar Fui pé no chão, consciência no pote Era só falsa, hoje é só lalá Quantos amigos me deixou sozinho Desacreditou e não quis ajudar Fui na labuta e pensava comigo Deixa falar, eu sei que chego lá Minha coroa orava Meu pai me incentivava Foram um casal guerreiro Superou o sofrimento Exemplo dentro de casa Hoje não falta mais nada Na garagem tem brinquedo Colecionando torpedo E eu vou de Julieta Vou de doze mola Jacaré no peito Vou tacar corda pra fora Giro na comunidade E a gatona usa dar-te E a 24K Me deixou muito mais chave Eu vou de Julieta Vou de doze mola Vou de doze mola Jacaré no peito Vou tacar corda pra fora Giro na comunidade E a gatona usa dar-te E a 24K Me deixou muito mais chave Sem perder tempo eu tô em outros planos A nave nós vai diversificando Lutando Deus vai me abençoando Nós vai ficar rico vai morrer tentando Juju deixa breque chavoso Casou com a teteira de ouro Pros bico nós é desaforo Pra elas nós é valioso Cê tá na hipocrisia fala que não tô fogando No meu entendimento cê só pode tá tirando Olha minha picadilha, minha naveira e meus panos Disposa da minha vida juro e te cê tá moscando Fala bem ou qualquer fita Senta e assiste as nossas conquistas Nós é moleque sonhador Vitorioso da periferia Vou de Julieta Vou de doze mola Jacaré no peito Vou tacar corda pra fora Giro na comunidade E a gatona usa dar-te O dia 24k me deixou muito mais chato Um salve a nós então não vai demais Um salve pra todas quebradas e todos maluqueiros E nós de robôzão de chave abre as caminhada E o menor de F8 levando no peito Vai levar uma, afinal nós leva todos E se elas pedirem na boca eu não vou recusar E quem quiser 601 então vai ficar pra outra Então pergunta pra Sletina e elas vão falar Opa é chato mesmo, nós bota forte mesmo Aproveita o momento, então esquece o tempo Nós é dono do tempo, esse tempo é dinheiro Quer presente, tá tranquilo, o pai vai te dar Nós já passou veneno, então hoje tá tendo Então esquece o sereno, vem acontecendo O couro comendo, as butas descendo Aprende que é aula e é particular Eu vou assim Eu vou de Julieta Vou de doze mola Jacaré no peito Eu vou tacar corda pra fora Tiro na comunidade E as gatona usa d'arte E a vinte e quatro cá Me deixou muito achar Hoje eu vou atacar de honesto Na face da Julieta Já vou os dracos, os breques Queimando o verdinho E a gatona do squarigued Nós dois de double black A reveria dos neguin Deixa o tracato do bico Mas sem querer pagar Hoje pode então vou de lalar Cansei de roletar o brasão Atrás de esquitipar Sabendo que o mundão girou E que ele vai girar Hoje pode então eu vou De vinte e quatro cá E aqueles que falaram Que eu não ia chegar Que em nível pedindo ajuda E não quis me ajudar Vai ter que aceitar Vai ter que respeitar Que a favela venceu Tá em outro patamar E eu vou de Julieta Vou de doze mola Jacaré no peito Eu vou tacar corda pra fora Tiro na comunidade E as gatona usa darte Minha vinte e quatro cá Me deixou Outro tati eu falar pro cê Porque cê quer me invejar Se foi eu que fiz virar E cê não tava lá Eu lembro o tempo da labuta Eu não corro e nem molo Tô te pedindo a humildade Pra compartilhar E ninguém nasce vencedor Muito menos perdedor É a vida te perguntando Qual que cê vai pra O covarde nunca começa O fracasso nunca termina O vencedor nunca desiste Qual bala cê quer pular Mais cuidado com os amigos E os tapas nas costas Eu lembro o Ribama falava Isso é coisa de falso Muito se abre no sorriso Fala que é seu amigo Mas na oportunidade Tudo é forte abraço Inclusive quando eu escrevo O Fábio manda áudio Acho que ele tá feliz Que eu quitei minha vela Mês que vem vou sacar o Camaro Pra forgar pela São Paulo Pra mostrar onde a favela Conseguiu chegar Eu vou de Julieta Vou de doze mola Jacaré no peito Eu vou tacar corda pra fora Giro na comunidade Dega a torna a ousadade Minha 24k E deixou muito mais chácer O que for pra cê será meu? Se eu vou de Julieta Se pode eu vou de Romero Nesse jogo o estúdio eu sou o mazer Sai da frente que é o trem Adivinha o trem sou eu E é cada um no seu quadrado Guarda uma merreca Pra trinca com advogado É bigode com bigode Filantra não anda do lado Tá com disfarçado Lupa vai na cara Pra quebrar seu mamulhado Eu tô de Julieta E na cara reflete a maldade De quem não quer ver nós bem não Sonho de moleque Era ter um chebete Hoje ainda moleque Eu tô de que trêsão E empate se ataca na picada Que nós tem de andar Vico se ataca no jeito Que nós tem de se vestir Não tinha nós dois Tem muito pra multiplicar A nave eu já que tenho Sobravão em vestir Vou de Julieta Vou de 12 mola Jacaré no peito Eu vou jogar corda pra fora Giro na comunidade E a gatona usa darte E na 24k Me deixou muito mais chave Vou de Julieta Vou de 12 mola Jacaré no peito Vou tacar corda pra fora Giro na comunidade E a gatona usa darte